Hoje é o fim de procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? E sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sopro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor Por que? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Eu não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô aposando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É isso que eu preciso Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Eu quero te encontrar de novo Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como um rio busca Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Perdo a cabeça Perdo a cabeça Perdo a cabeça E queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Torno em meus braços Faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Perdo a cabeça Perdo a cabeça E queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Torno em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Amém. Tudo que eu sinto por você e não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar, é amor, essa vontade de te ver, de te abraçar e te amar mais uma vez. Por amor, quantas loucuras eu já fiz, pra não deixar de ser feliz, eu me atrevi a te esquecer, meu amor, quase morri de solidão, quando tentei tirar você do coração. Me senti sozinho, tudo fora de lugar, feito um passarinho, sem ter asas pra voar. Tive tanto medo, de sofrer, de perder, felicidade, saudade de você. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ter, dói demais, te perder, vem me tirar, dessa saudade que invade a minha vida. Me senti sozinho, tudo fora de lugar, feito um passarinho, sem ter asas pra voar. Tive tanto medo, tive tanto medo, de sofrer, de perder, felicidade, que saudade de você. Seu amor é o meu raio de sol, minha luz da manhã, minha estrada perdida. Seu amor é tudo que eu quero ter, dói demais, te perder, vem me tirar, dessa saudade que invade a minha vida. Seu amor é tudo que eu quero ter, dói demais, te perder, vem me tirar, dessa saudade que invade a minha vida. Seu amor é tudo que eu quero ter, dói demais, te perder, vem me tirar, dessa saudade que invade a minha vida. Seu amor é tudo que eu quero ter, vem me tirar, minha vida. Ah, ah, ah Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança insistir Em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas eu me engano Me desespero Porque eu te amo Porque eu te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Depois de tanto amor Você me pede Você me pede Pra esquecer Pra nunca mais Te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando Em seu olhar Como é que eu posso aceitar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe Vai pro céu Pouco a pouco Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você Matar meu coração Tchau 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 Te procurei pela casa Dei de cara Dei de cara Comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque De atos Te procurei No meu peito Eu estava sozinho Tchau 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 Estão lá contra a dor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Sair pela cidade, louco de saudade Chuva forte de paixão Eu e a tristeza, a solitão acesa Coração na contra a dor Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Volta um pedaço de mim 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 Desejo e tentação Me deixe só Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo Um sonho E sermos só Você e eu Lindo Linda menina Vou olhar Vou olhar Vou olhar Pente malícia Desejo e malícia Desejo e tentação Ai, 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 ai Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixes mal Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo Um sonho E sermos só Você e eu Anjos Anjos A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixes mal Ai, 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 ai Anjos Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo Sonhos E sermos só Você e eu Eu amo Eu amo Me espere Vou logo chegar Vai ligando o chuveiro Prefaro o jantar Põe um vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me envenençar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu tô na casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Seu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Foi o brilho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me envenençar Uma flor nos cabelos Hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa E avise a tristeza que hoje não dá E que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Quando o chuveiro, prepare o jantar Meu amor me espera e vou logo chegar Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem e querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem e querer Ai, 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 ai Não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Ai, 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 ai Esse amor é forte, mas... Ai, 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 ai Esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Hoje eu sei E achei E achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Saber que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Hoje eu sei E me dei E me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Só eu sei Me leva pra casa 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 Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda O seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes Espelhos Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer É, 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 é Menina, veneno Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Nem toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Só dá você Meia noite no meu quarto Ela vai fugir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem Não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual O seu nome Mas nem preciso Chamar Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com essa saudade bandida Falta amor Falta você Minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido De amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso Preciso de você Aqui Amor Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Quem me dá prazer Quem me dá prazer Preciso 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 de você Preciso de você Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Quer me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Mas minha vontade vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é que o melhor é que o melhor é te esquecer Que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é que o melhor é que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Na sua falta É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra é o fim É uma invasão no dentro de mim Não preciso de amor Eu preciso de ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás Não clareia a minha estrada Eu não faço amada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer O amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser todo dia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais prazer Tem que ser todo dia, a grande magia, que amor é viver Eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais prazer Tem que ser todo dia Sem motivo vou vivendo Meus valores tão confusos, reprimidos por você Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir E viver já nada mais significa, até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta, é só você querer As lembranças que chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nascer A distância A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Sonhos feitos em pedaços Seja novamente Seja novamente Seja como for As lembranças Que chegam sempre em noites tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça As lembranças E quando o sono vem o dia já nascer E quando o sono vem o dia já nascer A distância Que tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças As lembranças A distância As lembranças As lembranças As lembranças As lembranças As lembranças As lembranças Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir esta noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis 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 Sou louco pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca e solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que vir Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Te amo sim Tem dó de mim Salva meu coração 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 Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão